Salve, salve rapazinha da JNBC, pegue a visão Sai um som aqui no canal Made in Soul Douradox, o nome do som é Tudo de Mim, tá ligado? Oficial, música e vídeo Vamos ver como é que tá esse bagulho Da melhor forma Vai de um Ela tá espanto Ferro Made in Soul Dourado Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team Sushi no meu camarim Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team Sushi no meu camarim No top ainda não cheguei Dos talarico eu despiei Vou te mostrar tudo que eu sei Vou tomar de uma ideia Eu não copio as minhas frases Eu não sou cópia de Itachi Nem comecei o meu ataque Eles testando minha coragem Nem tudo é miragem Se elas brotam lá em casa já vira uma sacanagem Elas me fazem massagem Enquanto os haters tentam imitar o meu style Eles querem pegar as minhas universas Mas nenhum consegue unir um verso Querem todos meus versos Enquanto eu só penso nessa música em ser mais um sucesso Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team Money, money, money Sushi no meu camarim Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team Money, money, money Sushi no meu camarim Passo meu tempo pensando alto Outros não for fraco Achando que não tá bom o que eu faço Não, na trap não deixo rastro Modelo mais caro Só os importado hype Mantendo o sigilo Vejo que consigo Elevando o nível Isso sem cortar os quilos No início Só trago os fino Tipo mato e foco nos bronca Mas no comando e destino Na cintura eu porto a festa Vendo e sem pressa Fazendo a grana girar É isso que me resta Que ninguém me testa Tudo nas minhas eu vou botar Viajar Para o Qatar Mil notas Pra poder contar Fazer o meu corre virar Uma viagem pra me voltar Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team O mundo todo pra mim 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 Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team Money, money, money Sushi no meu camarim Eles querem tudo de mim Vou seguindo assim Fazendo o meu team Money, money, money Sushi no meu camarim Mano, eu gostei do clipe Tá ligado? Máximo respeito Achei F mais do drone Foda Pegou os lugares pra gravar Os take Também muito foda Máximo respeito Achei o som mais ou menos Tá ligado? Vejam o som Vejo o que vocês acharam Johnny MC Eu acho que é MC Dourado Mas tá Douradox Vai ficar Douradox Douradox Tudo de mim Vejam o som Vejo o que vocês acharam Rapaziada Tchau